Muito bem, já estamos de volta com o programa Reavivados, por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Que privilégio, grande poder estar com você todos os dias estudando um capítulo, um capítulo novo. Já estamos em João 20, falta só mais um capítulo para terminarmos esses quatro livros maravilhosos, os evangelhos, e entrarmos em atos, as ações do Espírito Santo na igreja e na sua vida, na minha vida. Vamos lá, tem muita coisa para ver aqui, a gente não pode perder tempo mesmo, né? E aqui a gente não perde tempo, né? Aqui a gente não perde tempo. Capítulo 20, dividido em dois blocos, tá bom? Primeiro bloco, a aurora de um novo dia, dos versos 1 ao 18, a aurora de um novo dia, e do 19 até o final, que é o 31, o poder da ressurreição. O poder da ressurreição, e o 30 e 31 vem aqui dando um resumo, nós vimos isso, no primeiro capítulo nós vimos isso. O que é o evangelho? Como é que é o evangelho? Qual o propósito, o objetivo deste evangelho? João quer mostrar a vitória de Cristo, a oração da vitória, a vitória estando na videira verdadeira. Vida é uma palavra usada, se não usada, mas a ideia de vida é muito forte aqui no evangelho de João. João valoriza a vida que é em Cristo Jesus. A gente pode começar pelo final aqui, né? Muita coisa foi escrita, verso 30, né? E o verso 31 diz, estes sinais, estes sinais que foram escolhidos aqui por João, pelo Espírito Santo, foram registrados porque creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e credo, né? E para que crendo, tenhais vida em seu nome. Então, vida, não tem derrota, não tem morte, é vida. Isso é o sentido do livro, não é? Ele gasta aí um oitavo do livro, praticamente, falando sobre a morte de Cristo, sobre os últimos momentos, não é? Desde a prisão e tudo mais, mas antes, ali um pouquinho a oração, né? Capítulo 17, fala sobre a volta de Jesus, é vitória, vitória, vitória. E aqui a aurora de um novo dia, não é a morte, não é só a morte de Cristo, ou não termina na morte, a história de Cristo, ela vai além. Existe a ressurreição, e João coloca aqui uma coisa muito importante, vai aparecer daqui a pouco. Quando ele diz para Maria Magdalena, não me toque, ele não foi ter com meu pai, eu vou. Então, há um meio, há alguma coisa acontecendo nesse meio tempo, depois da ressurreição e depois da aparição, ou antes da aparição para os discípulos, Jesus vai estabelecer esse cronograma divino, instaurando esta visão de Deus de salvar o homem, inaugurando, digo melhor, lá no Santuário Celeste. Não me toque, não foi para o meu pai, eu vou e volto e vou ver os discípulos. Mas vamos deixar isso aí para o momento certo aqui. Mas a aurora de um novo dia. E aqui tem uma coisa interessante, pelo menos cinco verbos, ver diferentes, aparecem. Nós temos em português o ver e enxergar, né? Eu estou vendo, mas não estou enxergando, você já ouviu isso. Eu posso estar vendo, mas não estou enxergando, né? O pai, o filho vem com um desenho lá, o pai olha, tá bom, tá. E nem sabe, nem viu, né? Você viu fulano lá no trabalho, na igreja, na escola, ah, vi, não estava com quem? Não vi direito. Então você viu, mas não enxergou. Tem essa possibilidade. No grego é uma loucura aqui. Deve ter umas oito, nove palavras aqui, não sei o certo, mas tem muitas palavras para ver, para o verbo ver. E aqui cinco aparecem, cinco palavras. Aparece o blepo, que é o ver físico, ouvir. Ah, ok, já viu, né? Mas não tem detalhes. Aparece o teorei, o teorel, que é ver detalhadamente. Aparece uma outra palavra, e elas aparecem todas aqui no capítulo 20. Eido, que é entender, saber, eu vi, eu entendi, eu soube. O que a gente conhece como eureca, né? Mas o araca, aracal, que é o verbo, encontrei, descobri. E idontes, ver para crer. Então, esses cinco maneiras de ver acontecem aqui, elas são bem interessantes. Então, logo no primeiro dia da semana, primeiro dia, primeiro dia. A Bíblia não diz que é para guardar o primeiro dia aqui. Imagine, João dizendo aqui, olha, no primeiro dia da semana, que foi o dia que Jesus escolheu para a gente adorá-lo, depois da sua morte, na sua ressurreição. Não está escrito em lugar nenhum aqui. A Bíblia não tem nenhum lugar em que ela diz, agora é domingo. Isso foi colocado pela igreja romana. Claramente estão lá nos catecismos, está mais por ordem do nosso líder. Foi mudada essa instituição do sábado para o domingo, por ser o domingo um dia da ressurreição, o dia da luz, o dia da nova chance. E o domingo era o dia do sol também. Eles adoravam o sol lá no Império Romano. Fizeram uma mistura lá, um sincretismo para agradar todo mundo e tal. O domingo ficou e muita gente acredita que esse dia foi escolhido por Deus. Não foi, não tem aqui, não existe. Tem só oito passagens em Novo Testamento que falam sobre o primeiro dia da semana. Nenhuma delas diz que é para guardar. Bom, Jesus guardou na sepultura o sétimo dia. Mas, nesse primeiro dia, estava escuro, era de madrugada. E Maria Madalena viu, ela viu fisicamente, estava escuro, ela viu fisicamente. Tiraram a pedra. É um fato, é um fato. Ver fisicamente, né, esse blepo aqui, eu vi. É um fato, aconteceu. Não é, está registrado. Eu vi. E a pedra não estava lá, estava escuro. Então, ela correu, foi ter com Simão, diz aqui, e com outro discípulo, a quem Jesus amava, que é sempre João, que João não fala dele mesmo, né, na primeira pessoa, o outro discípulo. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então, Pedro saiu correndo com João, que cresce, né, que é o outro discípulo aqui, e foram até o sepulcro. Só que o João foi na frente. E ele viu, de novo, o blepo. É um veiro, é superficial, está ali. Jesus não está ali, é físico. Jesus não está ali, está vazio. Está vazio. Ele viu os lençóis de linho, todavia não entrou por ali. Então, Simão, Pedro, seguindo o verso 6, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Agora, aqui, esse aqui é o teorel. Eu até orei. A palavra aqui, ele viu detalhadamente. Pedro contemplou. Foi diferente. Maria Madalena viu. Cadê Jesus? Ele levaram o meu Jesus. Aí, João, juntamente com Pedro, vão para lá, encontram um sepulcro vazio. João entra, chegou primeiro, saiu correndo, não é mais jovem. Saiu correndo, viu também, constatou. É isso daí mesmo, fisicamente. Agora, houve uma visão detalhada de Pedro, no verso 6. E o lenço que estava na cabeça, estava longe. Então, verso 8, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Ele entendeu. Aqui é um outro ver, é o Eido. Ele viu, ele soube, ele entendeu. Então, é mais do que ver fisicamente. Ele olha, depois ele ouve, ele vê fisicamente, ele vê fisicamente, mas entende o que estava acontecendo. Dizendo aqui que creu. Ele creu. Pedro e outro discípulo foram para lá, nos corriam juntos, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro. Então, Pedro entra, considera detalhadamente, João entra novamente, viu e creu, soube. E ainda tiveram esse momento de compreender. O verso 9 é muito importante. Um momento de compreensão da Escritura Sagrada, porque diz assim, e eles tinham compreendido, eles não tinham compreendido que era necessário ressuscitar entre os mortos e voltar aos discípulos. Quer dizer, era um momento de compreensão. Ele viu, não estava mais, não estava ali, considerou, viu e creu que ele não estava lá. Porque eles tinham uma certa dificuldade para entender o que Jesus tinha dito, que era necessário ressuscitar entre os mortos. Houve um momento de tensão muito grande ali. Mas a Bíblia diz que ele viu e creu que de fato Jesus não estava ali. Onde Jesus estava? Aí vem o esplendor da fé. Uma noite escurecida, o alvorecer da fé e agora o esplendor. Maria, entretanto, permanecia à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu, viu novamente, detalhadamente, que é o teorei. Viu detalhadamente dois anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus foi proposto. Porque ela sabia. Uma cabeceira e outra aos pés. E eles perguntaram, mulher, por que choras? Mulher sempre é um título de respeito, viu? Mulher que tenha contigo, mulher, este teu filho, mulher, por que choras? É um título de respeito aqui. O tempo já está quase acabando aqui. Mulher, por que levaram meu Senhor? Não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou para trás e viu Jesus de pé. Viu Jesus detalhadamente em pé, mas não reconheceu. Interessante isso. Olhou e não reconheceu. Mas ela olhou. É olhar com atenção. E não viu. porque ela estava muito preocupada com outra coisa. Perguntou-lhe então Jesus, mulher, por que choras? Agora os anjos perguntam. Agora Jesus pergunta. A quem procurais? Lembram-se a pergunta de Jesus diante dos seus algózes lá no Getsemane? A quem buscais? Quem vocês estão procurando? E ela achando que era o jardineiro, ela viu e não enxergou. Aqui, mesmo tendo enxergado, ou mesmo tendo visto, ela não enxergou. Isso pode acontecer conosco. Os pequenos detalhes da vida. A gente vê e não enxerga a mão de Deus ali. A gente vê e não enxerga. E não tem um coração grato porque não vê que foi Deus quem fez aquilo. Você já passou por essa situação? E de repente você se vangloria daquilo que acontece. Mas você não enxergou Deus agindo na sua vida. Temos que ter sensibilidade aqui. E disse Jesus, quando ele falou, verso 16, Maria, ela se voltou. Aí sim. Ela disse, mestre, rabone, como diz aqui. E aí Jesus diz aquelas palavras que eu já mencionei aqui, verso 17, não me detenhas porque ainda não subi para o meu pai. Não subi para o meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos, meus irmãos. Olha que lindo. E diz-lhes, suba para o pai e vosso pai para o meu Deus e vosso Deus. Quer dizer, ele não estava ainda no dia da ascensão. Não sei, foi 40 dias antes do dia da ascensão. E ele diz assim, eu subo para o pai. Não me detenhas, não subi para o pai. Jesus vai inaugurar a nova ordem de coisas no céu e volta. Leva os troféus, não é, da sua ressurreição e volta. Então saiu Maria anunciando aos discípulos, vi o Senhor. E esse ver aqui é o mais interessante. Vi, é o bem aí da palavra eureca, achei, 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 achei o Senhor. Eu achei, estava procurando. Onde puseram meu Senhor? Ah, meu Senhor, onde puseram meu Senhor? Os discípulos foram embora, avisaram os outros. Mas ela ficou ali. Os anjos a confortaram e o próprio Jesus a confortou. Aqui um outro ver. Ela olha detalhadamente, não enxerga, ela olha. Aqui um outro ver. Ela vê Jesus. Ela achou Jesus e era isso que ela contava. Eu achei Jesus. Eu encontrei, eu descobri Jesus. Aí vem o poder da ressurreição. Do medo para a coragem. Eles estavam trancados, Jesus chega, então ele vai para o... Encontra Maria Magdalena, vamos mudar aqui. Encontra Maria Magdalena, vai para instaurar esse novo sistema. no céu ou a continuidade do sistema, volta, encontra-se com os discípulos. E esses discípulos estavam trancados, com portas trancadas, dentro das portas, com medo dos judeus. E veio Jesus e é posto no meio deles. Aqui eu quero te dar uma lição. Está com medo. Trancou as portas da sua vida para alguma coisa, Jesus vem e se põe no meio. no meio da sua vida. Ele se põe ali. Agora, com tanto ver aqui, dá para a gente tirar a seguinte conclusão. Ele está ali, eu posso até vê-lo, mas não enxergá-lo. Ou eu posso dizer, encontrei, eu vi o mestre, eu encontrei o Senhor e eu entendi, eu criei no Senhor. Eu acreditei no Senhor. Então ele diz assim, paz. Primeira coisa que ele fez, colocou no meio e disse, paz. As simulações estão lá fora, mas a paz está aqui dentro. É isso. Eles se alegraram, mostrou as mãos, o lado que foi ferido. Portanto, os discípulos, ao verem o Senhor, se alegraram, se alegraram ao ver o Senhor. Aqui é crer sem ver, ao ver o Senhor. Diz, por Jesus, outra vez, paz, seja convosco, assim como o Pai me viu, também vos envio o sopro do Espírito. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito. É muito lindo isso. É muito lindo. Aí vem Tomé com a incredulidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã, na introdução do capítulo 21. Então, da incredulidade para a convicção. Tomé também, bem-aventurados os que não viram e creram. O verbo ver é muito importante tudo aqui. E da morte para a vida, bem-aventurados os que não viram e creram. E aí o resumo que nós vimos do 32 e 31. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, nós queremos não só enxergar, ou ver Jesus, queremos enxergá-lo em nossa vida, nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Senhor, que a experiência de encontrá-lo, de vê-lo, no sentido de Maria Madalena, encontrei e vi o Senhor, possa ser a nossa experiência diária, que a gente não se levante aqui e saia sem Jesus. Que nós possamos enxergá-lo nas pessoas que sofrem também. Que nós possamos enxergá-lo nas pequenas coisas, nos cantos dos pássaros, Senhor, no ar que respiramos, na comida que comemos, na roupa que vestimos, no teto que nos abriga ainda. Senhor, que possamos vê-lo em todas as coisas, com seu amor, seu carinho, em relação a nós, por Jesus. Amém.